Pessoal, primeiro eu quero agradecer que eu te presento da imprensa, porque essa casa aqui irá buscar a verdade. E o que nós estamos passando aqui, a instituição, é uma armação. Uma armação aonde que a gente tem a percepção de ter, nesses meandros, uma parlamentar que é da base do governo, que se diz surpresa com supostas ilegalidades, mas que diante da fala da deputada e dos fatos, que realmente temos como comprovar os fatos, não há nenhuma conexão. Então é muito importante também frisar que a excelentíssima deputada Liliane Roriz está passando por um processo de quebra de decoro parlamentar, aonde ela está sendo investigada pela mesa da casa. A responsabilidade de investigar a deputada Liliane é a mesa. E há mais ou menos um mês atrás, nós encaminhamos à procuradoria da casa o processo de quebra de decoro da deputada Liliane e pedimos informação também ao Tribunal de Justiça sobre o processo. Pedimos cópia integral do processo da deputada Liliane. Qual foi o interesse dela, então? Acalma que eu vou terminar de falar e a gente vai responder todas as perguntas. E quando nós pedimos toda a documentação da deputada Liliane, eu acredito que ela se sentiu coagida, pressionada pela instituição. E essa casa aqui nunca vai se furtar de investigar nenhum colega, qualquer colega que tenha supostas ilicitudes. E naquele momento, é importante colocar que a acusação da deputada Liliane, ela é totalmente falha porque a emenda parlamentar é da deputada Liliane. A emenda parlamentar do qual a deputada Liliane acusa a mesa é dela, da mesa diretora, é da gabinete, da vice-presidência. Quem propôs a emenda foi a deputada Liliane. Ela propôs a emenda porque ela disse que existe uma ilegalidade em cima da emenda? Se existe, é ela que tem que responder. Se existe alguma ilegalidade, é a própria deputada Liliane que tem que responder. Porque qual é o sentimento da mesa diretora? Ela quis ameaçar os membros da mesa diretora, numa tentativa de desqualificar os deputados, e aí até respondendo a sua pergunta, na suposta investigação que ocorre dentro da casa. Que ocorre dentro da casa com a deputada Liliane Roriz. É muito bom frisar, inclusive hoje vai ser uma excelente oportunidade. Todas as vezes que eu falei com o secretário Fábio Goldinho, inclusive a última vez que eu falei com ele no ano passado foi em outubro, essa emenda de 30 milhões foi votada em dezembro. Então quando ela coloca um áudio que eu falo, ah, o secretário vai estar aqui hoje e nós vamos pedir a liberação da emenda, nós fizemos isso publicamente. É a emenda de 352 milhões de reais que foi votada pelos 24 deputados e que o governo queria sim buscar a nossa assinatura, mas sem o compromisso de liberar. E o governo tinha uma contrapartida para liberar, que era as emendas dos deputados. E a gente só se comprometeu a realmente assinar aquilo se ele ajudasse a todos os deputados. E não liberar a emenda de um, ou de dois, ou de três que estariam assinando o projeto. A gente tem certeza que não existe nenhuma ilegalidade por parte da mesa. A própria mesa de diretor está pedindo uma investigação ao Ministério Público. Hoje eles estão pegando cópia de toda a votação que teve, de todo o trâmite de votação que teve. A deputada hoje mente novamente, porque ela disse hoje para a imprensa que ela não assinou, ela assinou, está no processo, colocado no processo dela, a assinatura dela está no processo. E isso hoje em dia é tudo informatizado. Não tem como a deputada negar um documento. Então, assim, é uma mentirosa quanto mais. A gente não sabe ainda, a gente está tentando avaliar se está a serviço do governo, mas no dia do julgamento do processo da deputada, ela tenta criar esse circo, criando alguns deputados, colocando alguma suspeição sobre alguns deputados, e colocando ela como uma paladina da justiça. E que isso não é real. Agora, eu faço alguns questionamentos aqui para vocês. Se ela tinha a percepção de uma suposta ilegalidade, por que ela propôs a emenda? Porque a emenda é dela. Segundo, porque ela votou a emenda. Terceiro, porque ela pagou a emenda. Porque o UGDF pagou a emenda. Então, assim, todo o trâmite de tudo isso tem que ser respondido pela própria deputada, que é a autora da emenda, que mente para a imprensa, dissimuladamente, numa tentativa de tirar a responsabilidade dela no processo de quebra de decoro parlamentar, numa tentativa covarde do governo de desqualificar a CPI, e ele não irá conseguir desqualificar a CPI. A CPI hoje está funcionando normalmente. Todos os empresários que receberam qualquer recurso de emendas parlamentares serão convocados pela essa casa, convocados para virem emprestar depoimento a essa casa, para a gente saber se teve algum petido, se teve de onde que foi, de que forma que partiu. Essa casa não tem nenhuma preocupação sobre isso. A fala ontem do Palácio do Buriti reforça todas as minhas acusações aqui, só que uma trama dessa, montada com uma dose de crueldade, mas com muita mentira, ela não vai se estabelecer. Ela não irá se estabelecer. Outra questão, a deputada Liliane um dia me chamou para um almoço na casa dela, um almoço de conciliação. Eu sempre tive muitos problemas com a deputada Liliane. Talvez esteja inveja do nosso crescimento político. A deputada responde quatro processos aí na justiça. Eu, graças a Deus, não tenho nenhum processo. Ela sabe disso. E ela me chamou um dia para um almoço na casa dela. Antes nós estávamos conversando de forma informal, foi quando foi colocado aquele questionamento que o governador usava produtos ilícitos, que foi colocado aqui de forma muito coloquial, numa conversa na casa da parlamentar, na casa da deputada Liliane, onde ela concordou com a minha fala. Agora, que foi uma conversa muito descontraída. Ela me pede um cargo de vigilância. E aqui eu quero também comprovar para vocês, porque eu acho que o que fala muito alto nesse momento são os documentos. Nós não trocamos nenhum vigilante da Câmara Legislativa. Eu tenho toda a documentação. Eu vou deixar a cópia para vocês também. e nós não trocamos nenhum vigilante aqui da Câmara Legislativa. Nenhum vigilante da Câmara Legislativa. Agora, se vocês repararem, e isso não é muito difícil de fazer, o áudio da parlamentar é todo editado. É todo editado. Não tem a fala dela, os pedidos que ela me fez, as colocações que ela fez. É muito grave a tentativa dela de desmoralizar. E, graças a Deus, ela não tem o que falar isso da minha conduta. porque toda a fala que eu tive com a parlamentar e com a deputada Liliane foi dentro da legalidade. Foi de assinatura de emendas parlamentares na qual ela assinaria e que os 24 deputados distritais teriam as nossas emendas liberadas. E eu não tenho um pingo de preocupação sobre as declarações da deputada Liliane. Eu acho que ela precisa, sim, de responder a casa, por que ela pediu essa emenda, qual a ilegalidade da emenda, se tem ilegalidade na emenda. E não é a primeira vez que há uma aposta da deputada Liliane para a saúde. Teve uma outra emenda do bloco da deputada de mais ou menos 25 bilhões. Eu não quero acreditar que tenha algum tipo de desvio ou erro também. 27, né? 27 bilhões de documentação está toda aqui também para mostrar para vocês. E a casa está muito tranquila. Nós estamos encaminhando toda a documentação. A gente pede apuração ao Ministério Público de tudo isso que está acontecendo. E a CPI não irá parar. Não irá parar. É muito óbvio. Eu acho que qualquer pessoa que tem um pouquinho de entendimento sabe que nós fizemos um esforço tremendo para que essa CPI fosse aberta. Eu participei ativamente disso. E a gente sabe, a gente tem certeza da nossa legalidade frente a essa CPI. Porque a gente investiu muito para que essa CPI fosse aberta. Se tivesse qualquer tipo de ilicitude dentro da casa ou de qualquer tipo de acusação, nós jamais iríamos pedir essa CPI. O que existe hoje é uma tentativa de desconstrução da mesa diretora que investiga a deputada, a própria parlamentar, e desconstrução também dos colegas dos 24 deputados. Nós não temos medo disso. Hoje foi convocada uma reunião com os 24 deputados. Não estranhou a ausência da deputada Liliane porque ela não veio colocar as possíveis acusações dentro dela. É muito grave o que ela fez. Porque eu acredito que quem tem que responder à sociedade de Brasília é a própria parlamentar. Ok, pessoal? Então está aqui toda a documentação que eu vou passar para vocês também. A emenda aditiva da mesa, a suplementação que veio por parte dela. Aqui eu trago para vocês inclusive o relatório, o relatório de todas as pessoas que trabalham aqui no Contato Socializado para vocês verem que nós tivemos uma licitação, outra empresa ganhou, que foi naquele momento que ela me pediu uma vaga. Nós nem mudamos ninguém. Está aqui há quase um ano essas pessoas aqui. Foi uma conversa informal. O deputado pede mesmo. O deputado mais pede muitas vezes é vaga de emprego. Mas nós temos certeza que esse mal-caratismo que já está comprovado nos tribunais, não só do Distrito Federal, mas confirmado já até pela nossa alta corte dessa parlamentar, será desmascarado por essa cara. Presidente, a sua fala a senhora se defende atacando, desqualifica, as aquisições, mas em nenhum momento comenta o trecho da gravação. Por exemplo, na questão do projeto, a manação sucessiva a projeto, projeto, projeto. Deixa eu te perguntar, como é que é o seu nome? Da onde? Da onde? Da TV3 Togênes. Dari, eu falei, talvez você não prestou atenção. Quando eu contextualizei que essa deputada, a deputada Liliane, falou com a gente sobre os emendas dos 352 milhões de reais, nós colocamos no ano passado 352 milhões de reais na saúde. Então, o primeiro áudio que a gente coloca sobre isso, esses 352 milhões de reais foram colocados para a saúde e o nome da deputada constava no projeto. No segundo trecho, onde tem uma fala minha também com a deputada Liliane, há um acordo por parte do executivo de ajudar os deputados que iriam assinar. Eu e a deputada Liliane ainda não iríamos assinar. Ajudar de que forma? Com a liberação das emendas dos 24 deputados, coisa que sequer foi cumprida conosco. A própria deputada sabe disso. Ela sabe que aquela conversa, tanto que teve um corte do áudio, porque ela não continuou o áudio. As emendas, não. É porque teve um acordo no ano passado de que se a gente executasse as nossas emendas, as emendas para a saúde, desse um pedaço das emendas nossas para a saúde, as outras emendas seriam executadas. Não existe só o áudio da senhora. Outra pessoa também fala de um pagamento de 7%. Mas aí que eu retorno novamente na responsabilidade da deputada Liliane. Aquele áudio é um áudio de tratativas da própria parlamentar. Meu nome sequer é citado naquele áudio. A deputada Liliane que tem que responder. A emenda é dela. Como é que você pode responder sobre um áudio que não cita seu nome e que a emenda não é sua? Quem fala em alguma coisa, de 7, sei lá o quê, é a própria deputada. Eu acho que é isso que vocês precisam realmente perguntar para ela. O projeto, insistindo na pergunta do meu colega Liliane, o que significa o projeto? O projeto significa o projeto de lei que nós votamos aqui das emendas parlamentares, todos eles de recursos para sair do tipo. Mas a senhora disse que ela está dentro do projeto de vocês? Ela estava dentro do nosso projeto. Tem a assinatura dela dentro do nosso projeto. Consta a assinatura dela dentro do nosso projeto. Então, assim, a gente tem muita tranquilidade sobre todo o nosso trabalho, a tentativa de desconstrução que eu acho, assim, até criminosa por parte da parlamentar. Criminosa mesmo, que quis desconstruir. Todos os dias que você fala com o deputado, você fala sobre o projeto, você fala que ele está no projeto, um pedido, que foi ao GDF para a liberação da emenda dos 24 deputados, eu falei, deputada, só vai liberar se for de todos. A minha fala é todos, eu não falo para o pessoal da mesa, é todos. E isso não foi nem cumprido por parte do GDF. Os seus assessores são analfabetos, presidente? Não, os meus assessores não são analfabetos. Eu acho que eu falei, novamente, contextualizando, até porque quando você entra aqui na Câmara, você precisa de apresentar uma certidão. Mas eu tenho muitos assessores muito simples mesmo, muitos que me ajudaram na campanha, absolutamente natural, isso, e que a gente prestigiou dentro do nosso gabinete, pessoas que sabem, né, o que está dentro do nosso coração e o que a gente quer para essa cidade. Então, assim, aquilo foi realmente descontextualizado, aquele vídeo, aquele áudio tem edições, a deputada me falou coisas piores ali, entendeu? Eu quero que ela presente tudo que foi colocado. Há uma tentativa, não, ela tenta me perguntar sobre algum tipo de omissitude que eu sempre coloquei para ela que não existia dentro da casa. É, exatamente, entendeu? E, assim, até que ela fala do deputado Chico Vigilante, ela fala assim, o que você vai me oferecer? Eu falo, nada, eu sou uma pessoa correta, você sabe que eu jamais vou perseguir deputado parlamentar, eu serei sempre justa. Então, assim, eu tenho muita tranquilidade sobre tudo. Seria uma retaliação do Buriti, que é uma retaliação da mesa? Não, seria não, é uma retaliação do Buriti. Não é só a reeleição da mesa. Nós estamos com uma CPI aonde que envolve a família do governador, a família do governador. O governador, inclusive, disse que a CPI perdeu o objeto de... Não, quando o governador, imagina, o governador mal sequer esperou a gente trazer os documentos e já se antecipa numa fala onde que ele coloca que a CPI não tem credibilidade para falar absolutamente nada. O que seria a articulação? O deputado Cristiano no projeto? Eu acho que nenhuma, né? Eu acredito que nenhuma articulação. Acho que qualquer pergunta para outro parlamentar tem que ser feita por ele. Não havia nenhuma ilicitude. A senhora fala que vai pedir investigação do Ministério Público. Quanto que seria? Não, a gente, inclusive, nós estamos pegando toda a tramitação de votação, isso é até público, já está no nosso site. Fica no site hoje todas as emendas. Nós estamos encaminhando toda a documentação, toda, toda a documentação de tudo. Já pedimos aqui também para o próprio presidente da CPI convocar todas essas pessoas que estão envolvidas, entendeu? Para irem aqui prestar depoimento na Câmara Legislativa. Agora, a gente tem muita tranquilidade, muita tranquilidade sobre tudo, tudo isso. Isso vai ser desmascarado, vai ser desmascarado e as pessoas aí que estão tentando tirar uma responsabilidade que é por parte do GDF. E outro questionamento que eu vou colocar para você. É muito estranho porque a emenda que nós assinamos para o GDF, a que nós assinamos para o governo do Distrito Federal, ela falava justamente somente no pagamento de pessoal. E o GDF, estranhamente, usa de outra forma. então, se tem pessoas que precisam de dar alguma explicação e talvez seja esse o medo da CPI, a CPI irá investigar, chegue a quem quiser, se chegar na familiar de quem quer que seja, nós vamos investigar até o final. A bancada do PT pede o afastamento do temporário da senhora. A senhora tem a... Não, não é a bancada do PT, porque a bancada do PT, inclusive, hoje estava aqui, é uma nota do PT local, não é a bancada do PT. Entendeu? Então, assim, não existe pedido de afastamento. Quem poderia até se afastar porque a emenda é dela, já pediu, inclusive, a renotação. Olha só, olha só, olha só, olha só, eu acho que é importante esclarecer isso aqui também, em todos os pontos. Ele falou sobre deputados, sobre se funcionou que não fazem o ponto. Todos os gabinetes aqui tem funcionários de rua que fazem o nosso trabalho nas ruas, o trabalho do gabinete nas ruas. E eu contava para ela, inclusive, que eu estava pressionando as pessoas virem assinar o ponto, que foi descontextualizado também. Então, é o contrário. O que nós estávamos cobrando era a assinatura de ponto das pessoas que viessem no gabinete. A mesa deve se licenciar para poder fazer investigação. Não, a mesa não vai se licenciar. Quem deveria renunciar que é a autora da emenda e já renuncia. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.